Olá meus amigos, bom dia! Todo mundo tem um ótimo dia, uma ótima semana na presença do nosso Deus, né gente? Então gente, hoje eu tô chegando pra falar uma receitinha que eu nunca fiz, tá? Eu vi essa receita, eu tenho no meu caderno de receita, mas eu nunca tinha feito ela. Então olhando aqui, pra ver uma receitinha pra vocês, resolvi fazer essa receita. Pessoal, vocês que estão chegando agora, que já viram alguns dos meus vídeos, tá vendo agora, dê um like aí pra mim, se inscreve no meu canal, acesse o sininho pra vocês receberem as notificações, assim que foram postadas, tá? Vocês acessam o sininho logo assim que eu postar o vídeo, vocês vão receber a notificação. Aproveita, se inscreve no meu canal, dê um like aí, tá bom, gente? Aí, pessoal, então voltando à nossa receita, eu resolvi fazer um cookies, gente. Vamos ver se dá certo, né? Eu já preparei todo aqui o material pra gente fazer e vamos ver se dá certo. Vamos lá, pessoal, com o material. Pessoal, nós vamos precisar, pra fazer esse cookies, gente, somente de um ovo, tá? Um ovo, ó, um ovo, uma xícara de açúcar, açúcar cristal, tá, gente? Vocês podem usar mascavo, demerara, o que vocês quiserem. Eu tô usando cristal, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma mexida. Eu vou pegar outra colher pra mexer. Pera aí, gente. Ó, pegar essa colher aqui, ó, a gente dá uma mexidinha, ó, pra montar os ingredientes, né? A gente dá uma mexidinha aqui, ó. Aí, pessoal, o açúcar e o ovo, vocês dão uma mexida bem boa, até ficarem branquinhos assim, tá? Pra ficar bem branquinho, aquele amarelo do ovo, acabar, ó, e ficar bem branquinho assim, tá? Aí, gente, a gente vai colocar uma colher dessa de baunilha, de essência de baunilha, tá? A gente coloca uma colher de essência de baunilha. Isso aqui é uma colher de sopa, tá, gente? É, uma colher, ó. Tão vendo, pessoal? Uma colher de sopa de baunilha. Aí, a gente vem e vai dar outra mexida, tá, gente? Uma boa mexida. Agora, pessoal, aqui dentro, ó, tem uma colher de sobremesa de bicarbonato e uma colherzinha de café de sal, tá? Eu misturei os dois juntos, tá? Agora, eu vou jogar aqui, tá? A gente vai e dá outra mexida, tá? Agora, pessoal, a gente coloca a manteiga, a margarina, ó. A margarina, gente, é meia xícara de margarina, tá? Meia xícara de margarina. Agora, a gente volta a mexer tudo de novo, tá? Até ficar uma massa bem homogênea. Agora, ó, pessoal, a massa como que tá bem cremosa, tá vendo, ó? Agora, gente, a gente coloca o trigo, tá? Aqui são duas xícaras de trigo e vamos mexer de novo. Olha, pessoal, depois de colocado o trigo, ficou assim. Agora, a gente vai colocar duas xícaras de aveia em flocos finos. Pessoal, a minha aveia aqui tá toda misturada. Tem flocos finos e farinha de aveia. Porque eu peguei o restinho que tinha em cada potinho e coloquei aqui, tá bom? Mas são duas xícaras, tá bom? Agora, a gente acrescenta aqui, tá? E vamos mexendo, gente. Vamos mexendo isso até dar ponto. Bem, pessoal, a receita, ó, é certinha, olha. Olha a massa, que linda que tá. Agora, gente, a gente vai colocar as gotas de chocolate, tá? Aí, vocês colocam o quanto vocês quiserem. Aqui tá pedindo um quarto de xícara de gotas de chocolate, tá? Então, agora, gente, eu vou amassar aqui e vou voltar com vocês pra mostrar como que faz os biscoitinhos. Pessoal, já amassei, já coloquei a gota de chocolate. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um plástico filme, vai colocar aqui por cima, tá? Pra gente levar pra geladeira, pelo menos uns 10 minutos, tá bom? Então, a gente agora, gente, coloca esse plástico filme aqui em cima, ó, ó, colocar aqui e levar na geladeira por 10 minutos. Depois dos 10 minutos, eu volto. Aqui, pessoal, já ficou 10 minutos na geladeira, tá? Agora, eu vou destapar e vamos fazer, gente, os biscoitinhos, tá? Então, aí, o que que a gente vai fazer? A gente pega a massa, ó, já descansou um bocadinho. A gente faz assim, ó, e achata com a palma da mão. Faz uma bolinha, ó, e achata com a palma da mão. Esse aqui ficou quase sem chocolate, deixa eu pegar mais, ó. Aí, vocês fazem, gente, se quiser, faz as bolinhas todas de um tamanzinho, tá vendo? A gente achata assim, ó, tá vendo? Olha, pessoal. Aí, a gente coloca, eu coloquei, gente, pode ser na assadeira untada e enfarinhada. Eu coloquei papel manteiga. Eu nunca fiz essa receita, não sei se vai dar certo um papel manteiga, mas eu acredito que sim, gente. Então, agora, gente, ó, fazendo os cookies, estão vendo, ó? Vou colocando aqui, ó, um do ladinho do outro. E vamos ver quanto que vai render. Daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar a quantidade que deu. Pessoal, olha, esse aqui já tá pronto. Tem outra forma dessa no forno, assando. E tem mais, dá pra mais uma fornada e meia, mais uma forma e meia dessa. Então, eu acho que vai dar três formas e meia desse cookies, tá, gente? Então, na hora que tiver assadinho todos, eu mostro pra vocês a quantidade que deu real pra vocês verem, tá bom? Já volto. Pessoal, vim mostrar pra vocês o nosso cookies. Olha só, gente. Deu uma bacia de cookies. E a gente compra no supermercado, vocês já viram? Eu acho que deve vir cinco ou seis cookies dentro daquele negócio. É quatro reais e tanto, cinco reais e tanto. Olha só a quantidade que deu, gente. E não perde pra aquele da Piraquê. Esse aqui ficou tão gostoso quanto, sabe? Eu tô falando, gente, porque eu já provei, eu não resisti. Ó, eu pegava um assim, ó. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, ele olhava pra mim. Eu não resisti, já comi os quatro, gente. Não teve jeito. Ficou saborosíssimo, gente. Vocês não têm noção como ficou bom. Eu vou pegar aqui pra vocês. Eu deixei os mais molinhos e os mais durinhos. Ó. Ouviram, gente? Olha só como ficou. Olha que coisa linda. Gente, isso tá gostoso. Que não dá vontade de parar de comer, não. Hum! Hum! Eu deixei os mais crocante. Deixei ele com mais tempo no fogo. E deixei os mais coisas. Mas mesmo assim, tá uma delícia, gente. Hum! Gente, tá bom? Hum! Eu já comi uns quatro. Tá? Pão bom, tá? Vale a pena fazer, gente. Hum! Fica mais em conta a gente fazer em casa. Vocês viram, ó? Uma bacia que dá. Olha só. E não gasta tanto. Vocês viram, né? Gente. Agora, vocês que... Tem criança em casa e querem fazer um cookies pra lanche. Pode fazer. Esse tá aprovadíssimo, gente. Eu nunca tinha feito. Foi minha primeira vez. E achei maravilhoso. E pode fazer de chocolate também, tá? É só diminuir o açúcar e colocar o chocolate. Fica muito gostoso, gente. Então, pessoal. Vocês que estão entrando, chegando agora no meu canal, gente. Se estão gostando da receita do meu canal. Dê um like aí pra me ajudar. Acesse o sininho pra chegar as notificações. Inscrevam-se no meu canal. Principalmente isso, gente. Inscrevam-se no meu canal. Acesse o sininho. Toda vez que chegar uma receitinha nova, vocês serão avisados, tá, gente? Então, pessoal. Não esquece do like da Jaqueline aí, tá bom, gente? E amanhã, gente, eu volto com outra receitinha maravilhosas pra vocês. Beijo, meus amigos, minhas amigas. E eu amo vocês!